Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo esse vídeo um pouco triste pra vocês, tá ligado? Triste e feliz ao mesmo tempo, né mano? Triste por quê, galera? Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu saí da DPS, mano, eu não participo mais da DPS Agora eu tô na Gangue Mercenária, beleza? Pra quem ficar pedindo várias vezes lá no meu Instagram e também aqui no YouTube pra eu entrar na Gangue Mercenária Conseguimos, cara! Tamo na Gangue Mercenária agora participando da série do pessoal, tá ligado? Do RD, do TJ, do Alisson, do Eric, do TG, do Wingames, do Lucão, tá ligado? Do Maureka, mano, de geral, tá ligado? A gente tá participando E galera, antes que vocês comecem a comentar aí, tá ligado? Que eu briguei com alguém, que não sei o que e tal Galera, não briguei com ninguém, beleza, mano? Não briguei com ninguém, certo, mano? Não teve esse tipo de briga Eu sei que muita gente vai ficar puta comigo, vai começar a falar que eu sou traíra, que não sei o que Galera, eu não sou traíra, mano, não sou traíra Eu conversei com o Alan antes, tá ligado? Quando a gente tava na BGS, eu expliquei pra ele, a gente conversou sobre uns certos assuntos Teve uns certos motivos pra eu poder sair, tá ligado? Aconteceu algumas coisinhas que eu resolvi sair pra não piorar as coisas Mas aí já é a parte pessoal minha, tá ligado? É a parte que eu prefiro não compartilhar com ninguém, tá ligado? Então, por isso que eu preferi sair pra não piorar E aí eu conversei com o Alan, tá ligado? Falei, o Alan, eu vou fazer isso, 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 mano E tal, às vezes ele entendeu o meu ponto de vista, tá ligado? Entendeu a minha visão Eu quero uma coisa, eu quero melhorar muita coisa no meu canal Eu quero começar a trazer muita série pra vocês, tá ligado? E eu tava exigindo muito da equipe a DPS, mano Tá exigindo muito, o pessoal não tava tendo... Como que eu posso falar? Eu tava, tipo, meio que atrapalhando eles a desenvolver os canais deles Por causa que eu tava fazendo muita série, tá ligado, mano? Então isso tava prejudicando eles Então eu falei, mano, eu vou sair, tá ligado? Eu vou sair pra dar um espaço pra eles poderem fazer o conteúdo deles Pra eles poderem crescer, tá ligado? No canal deles E aí eu falei, eu vou dar uma saída E aí teve outros motivos também, que eu conversei com o Alan e tal Eu expliquei pra ele, ele entendeu E aí, galera, eu acabei saindo da DPS, mano Agora eu tô na gangue mercenária, né, mano? Graças a Deus conseguimos entrar Os moleque é gente boa pra caralho A gente tá daquele jeito em peso Os caras me recebeu daquele jeito, tá ligado? Pesado Já tá fazendo várias séries top, galera E galera, ó, fica ligado Fica ligado Como vocês viram Esse vídeo tá saindo... Vamos ver, tá saindo às 5h30 de hoje É mais ou menos 5h30 da tarde que tá saindo, né? O horário que vocês estão assistindo agora É o horário que saiu esse vídeo Vocês viram, mano? Que logo às 9h30 da manhã Não saiu vida real Mas saiu vida de jovem Há muito tempo que eu não trago vida de jovem, né, mano? Vocês ficam me cobrando, ó Mila e cotas Ah, Chapax, traz vida de jovem Traz vida do crime Só que eu não tava conseguindo gravar, galera Eu não tava conseguindo Agora eu já consegui gravar, entendeu? Eu consegui trazer vida de jovem pra vocês Só que vai ter uma mudança um pouco grande aqui no canal Antes era todos os dias Tipo, de segunda a sexta Era vida real Não é à toa que a gente tem mais de 580 episódios de vida real Quase dois anos direto de vida real, tá ligado? E querendo ou não, eu deveria ter parado esse vida real muito tempo atrás Pra começar um outro vida real, tá ligado? Pra começar a fazer cada vida real uma história, né, mano? Eu deveria ter feito isso Eu acabei não fazendo E fiquei prolongando, prolongando, prolongando Vocês foram gostando, tá ligado? E acabamos chegando a quase... A mais de 580 episódios, mano Só que, galera, é o seguinte Agora que eu fiz essa mudança, mano A galera da gangue mercenários São muita gente pra gravar, tá ligado? Então não dá mais pra eu ficar postando Todo dia vida de jovem Quer dizer, todo dia vida de real E depois vida de jovem Vida do crime secundário Não dá mais pra fazer isso aí Eu já não tava conseguindo fazer nada DPS E agora entrando mercenário também não dá Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a mesma vibe Que o pessoal da mercenário faz, mano Esse tipo, eles postam, tipo assim Uma vida por dia, tá ligado? E aí vai ser o quê? Vai ser... Segunda, vamos pôr um exemplo aqui Que eu tenho que ainda fazer minha planilha Colocar os horários Pra poder ficar certinho pra vocês Um exemplo Segunda-feira, vida real Terça-feira, vida de jovem Quarta-feira, vida do crime Aí volta tudo de novo, tá ligado? Quinta-feira, vida real Sexta, vida de jovem, tá ligado? E assim vai, um por um Só que aí, galera Eu preciso da ajuda de vocês Por quê? Porque eu preciso saber Qual o horário é o melhor pra vocês, mano Eu tava pensando em começar a liberar, galera Vida real Os vida real, manter as nove e meia, tá ligado? E aí os vida do crime E vida de jovem Trazer na par da tarde, mano Tipo assim, seis horas, liberar Um exemplo Segunda-feira, vida real, não é? Aí eu libero as nove e meia da manhã Terça-feira, vida de jovem Libero as seis horas da tarde Quarta-feira, vida do crime Seis da tarde Quinta-feira, vida real Nove e meia da manhã O que vocês acham de eu fazer isso, tá ligado? Esse tipo de horário Ou vocês querem que eu traga, tipo assim Todos os dias Às seis horas da tarde, tá ligado? Vida real Em um dia Vida de crime no outro E vida de jovem no outro dia Sempre às seis horas da tarde, tá ligado? Então conto com a ajuda de vocês Comenta aqui Vida real nove e meia Ou vida real Junto com os outros vídeos Às seis horas da tarde, tá ligado? Deixa aqui nos comentários Então, galera Esse é o vídeo que eu quero trazer pra vocês Explicando um pouquinho O motivo de eu ter saído, tá ligado? Por que eu saí Tem algumas outras motivos Que eu não vou falar, né, mano? Que é pessoal demais pra mim, tá ligado? É muito pessoal Então eu prefiro não compartilhar isso Mas espero que vocês entendam, galera Lembrando Um amigo meu, ó, das antigas, galera Eu conheci ele Vamos ver Eu conheci ele em 2016, se não me engano Pra vocês verem Dois anos de amizade Então, mano Eu conversei com ele Falei, mano Eu vou te ajudar Se você quiser que eu te ajude Na divulgação A gravar Com mods, etc Eu tô aqui pra te fortalecer, tá ligado? Você entra em contato comigo Me pede as coisas Eu fortaleço A mesma coisa que eu vou fazer com ele Fala, ô Alain Me ajuda a gravar não sei o que Ô Alain Vou fazer isso daqui Vou fazer um vídeo Vou fazer uma live Vai ser a mesma coisa, galera Não vou esquecer dele, tá ligado? E no vida real Pode acontecer também A gente gravar, tá ligado? Que eu não vou morrer na série dele E ele não vai morrer na minha série Ele não vai morrer O Vestibunga é meu pai Então ele não vai morrer E eu sou o filho do Vestibunga Também não vou morrer O que que a gente pode fazer? Episódios especiais, tá ligado? Falar, ah, vou fazer o Vestibunga aparecer Pra me visitar aqui em tal local Aí o Vestibunga aparece Faz um vídeo cabuloso Mesma coisa com ele Ah, vou precisar que o Chapakas aparece aqui Pra gente fazer um episódio especial Vou lá Aparece no vídeo dele E a gente faz um episódio especial A gente não vai parar de conversar A gente vai manter a amizade Que a gente sempre teve Forte, tá ligado? Daquele jeito, mano E aí eu vou ajudar ele em várias coisas Ele vai me ajudar em várias coisas Vamos viajar muito ainda, tá ligado? A BGS vai ter o BGS do ano que vem Até mesmo outros eventos, tá ligado? Que a gente pode se trombar, entendeu? Então a amizade com ele Continua do mesmo jeito, galera E o Wanted O Wanted é outro cara Que eu quero ajudar ele também Aqui nesse vídeo, galera Segue o Wanted, mano O Wanted tá tendo alguns problemas Algumas dificuldades na vida dele Só que ele não tá desistindo do canal, tá ligado? Mesmo ele passando por dificuldade Ele tá lá focado no canal daquele jeito, mano Tá aqui na descrição, mano Se eu lembrar vai aparecer na tela Mas provavelmente eu não vou lembrar Então eu vou deixar aqui na descrição Passa no canal dele, mano É o Wanted Plays Vai lá e se inscreve e fortalece ele, mano Dá uma moral pra ele, tá ligado? Ajuda ele a reerguer E manter o foco no YouTube, tá ligado? Então vai lá Conta o que ajuda de vocês, galera Vai lá e fortalece se inscrevendo, beleza? Também ajuda, galera O Alan Player Seek, mano Ajuda a bater a meta de 500 mil seguidores Será que a gente consegue bater esse ano no canal dele? Não sei Mas ele já bateu os 400 mil Falta só mais 100 mil Tem mais dois meses Pra bater 500 mil no canal dele Então vai lá e fortalece O canal do Wanted E o canal do Alan Player Seek Tá aqui na descrição, mano Vai lá e fortalece E galera, fica ligado aqui no meu canal No canal do Alisson Cod E no canal do Wilker Zera, mano A gente vai fazer um sorteio De um console pra vocês Imagina, velho Vocês com um Playstation Ou com um Xbox, mano Na sua mão pra você jogar um videogame Imagina que da hora Ia ser muito top, velho Então o ganhador vai escolher Se ele quer Playstation ou Xbox, beleza? Mas fica ligado aqui no canal Fica ligado no nosso canal aí Que logo logo a gente vai liberar o vídeo pra vocês Explicando tudo certinho Fechou, galera? É isso aí, mano Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou!